Vamos começar daqui, beba água da sua própria cisterna e das correntes do teu poço, derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os rimeiros da-te água, seja para ti somente e não para os estranhos contigo, seja bendito teu manancial e alegre-te com a mulher da tua... Sabe o que ele está dizendo aqui da cisterna? O que era a cisterna? A cisterna era um poço que eles abriam no chão e lá eles juntavam água, e só que existia um poço do vizinho, tinha um poço do terceiro, do quarto, do quinto, ele disse, olha, não olha para a cisterna dos outros não, o que é que ele está dizendo aqui? Olha para a tua cisterna, olha para a tua mulher, olha para a tua mulher e bebe a água da tua cisterna, ou seja, olha só para a tua esposa, bebe água, agora pode beber até encher o poço, senta a tua cisterna, pode ficar por aqui, bebe bem, o que o texto está dizendo é isso, por acaso a tua cisterna se ia se derramar, o que é que ele está dizendo aqui o sábio? Será que ela tem que se oferecer para outro e outro ficar olhando ao ponto de que ela não está satisfeita contigo e ela fica se derramando para outro? Não, não deixa isso acontecer, bebe da tua cisterna, porque se tu não beber dela, corre o perigo de que? E outro querer beber. Então ele está dizendo, cuida da tua esposa, se relaciona com ela, se relaciona com a tua esposa bem, supre isso, porque ela é alguém que Deus te deu para tu se deleitar com ela. O irmão está só gravando, apertando a limpa, essa é a melhor parte que ele viu, que ele está achando, achei muito interessante. A sexualidade ativa nos traz também o senso de parceria, o homem deixa pai e mãe e torna-se os dois uma só carne com a sua mulher e eu digo, não existe uma associação melhor, uma parceria igual. A sexualidade fortalece os fundamentos do casamento, ela fortalece o respeito, a fidelidade, a fidelidade de um para com o outro. Quando um casal, eles estão bem, pode perguntar, sexualmente eles estão bem, também. Eu diria, o sexo tem no casamento, é 50%, 50%. Aí o resto vem a questão financeira, que também é algo que tem. Se não fosse, o sexo fosse algo tão importante, a Bíblia não ia falar de Gênesis, a Baga Luz, sobre esse assunto. Você chega no livro de Cantares, é tremendo ali, o camarada descrevendo a sua mulher, dizendo, e antigamente os camaradas diziam, rapaz, esse livro não é da Bíblia não. Mas olha, o sexo fora do casamento, tem mágoa, mas dentro do casamento é algo maravilhoso. Nós não podemos ter vergonha disso, nós não podemos ter vergonha de nossos maridos, os maridos não podem ter vergonha de conversar sobre isso com suas esposas. É algo maravilhoso, é bom, tem que se deleitar mesmo, e isso fortalece a viga principal do casamento, que chama o seu quê? Desenvolver respeito, e o segundo, fidelidade, vão desenvolver respeito um com o outro, e fidelidade conjugal, fidelidade em todos os recantos. O reconhecimento...